Gente, eu quero mostrar pra vocês a união da família, ó. Cães de pia ali do lado. Savoninha esperando sobrar alguma coisa pra ela. Escotão dormindo. Nua, aceso, graças a Deus. Não, ele tava sorrindo. Tava sorrindo? Parou. Tá lá, gente, aceso. Ele sorriu muito quando ele tá mamando. Ele sorriu, ele sorriu aquele dia pra mim. Quando ele tá mamando, ele sorriu. O dia que ele sorriu pra mim, Isabela, o meu coração, ele queimava de alegria. Será que? Você imagina a hora que ele começar a mamar, pegar o seu rostinho, olhar pra você e começar a sorrir. Aí ele vai sorrir e eu vou chorar. Essa é a cara, amor. Ele sorriu e a mamãe chora. Mas é assim, vai acostumando depois. Vai. Vai. Cada dia vai ser uma emoção diferente. Cada fase é uma emoção diferente. Imagina, a fase do gatinha, a fase do andar. A hora que começar a sentar sozinha. A fase do cair. Ai, não lembra da fase do cair, não. A fase do namorar. Essas duas aí não precisa lembrar agora, deixa lá pra frente.